Fala meus queridos bigolandos, resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês entenderem quando eu falo de rotina, o que que isso significa. Então, nossos cães, eles brincaram aqui no pátio, na parte da tarde, e nós saímos por volta das 18 horas e chegamos em casa agora às 23, então nós estamos às 5 horas fora de casa. E quando a gente chega, talvez a gente queria dormir e descansar, né? Mas a gente precisa também atender a necessidade. O que você tem que entender é que toda vez que você sai de casa, o seu cachorro conta os minutos, o tempo, né, literalmente, isso, sentido figurado, pra sua volta. Então, toda vez que você sai de casa, ele vai ficar muito feliz e fazer muita festa quando você voltar. E hoje, como sempre, aconteceu da gente chegar nesse horário e eles quererem brincar. Ei! Que que é isso? Isso é hora! Me dá isso aqui! Isso é hora! Ei! Nossa! Estavam dormindo, né? Veio buscar isso? Veio buscar pra brincar com o pai, é? Vamos lá fora, fazer um xi? Vamos, então. Vem, vela! Vai! Fazer xi! Vai! Vamos! Vamos! Fazer xi! Vamos ver ela! O que é, Esmungão? Vai ficar olhando? Meu Deus do céu! Olha isso, gente! Olha! Agora ela vai querer fazer o irmão de bobo. Ei! Pra que latir tanto? Ó, o pessoal pergunta, ó. Eles tomam água da piscina, a gente usa só ionizador, tá? A gente não usa cloro aqui em casa. Ei! Vamos dormir, guria! Vamos dormir, macaquinha! E adora! Ai! Que que é isso, vô? Cara, isso... Se eu fosse dizer pra vocês, isso aqui é meio mágico, tá? Então você fazer isso, literalmente, brincar um pouquinho com eles, pois acalmar, pra eles é muito gratificante. E isso ajuda no relacionamento, ajuda no desestressar, ajuda a gastar energia. Isso é muito bom. Olha! Agora vai brincar com o irmão. Olha! Ela judia do irmão dela, meu Deus! Ó, Bibi! Bibi, ó! Ó! Calma! Agora é mais uns cinco minutinhos brincando entre eles. Tá, Bela? Então, independente da sua rotina, da sua festa, dos seus compromissos, quando você chega em casa e for recepcionado de uma maneira assim, cara, cinco, dez minutinhos, faz isso que vale a pena e é muito bom pro relacionamento de vocês. Tá? Dica de ouro, tá? Tem muita gente que não faz, eu sei disso. Galera, gostou do vídeo? Capricha no like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? E se você ainda tá com problema no comportamento do seu cachorro, comenta aqui embaixo, mentoria bigolando, que eu posso ajudar você. Um beijo. Fui! Tchau, 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 tchau.